E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar aí de um tema muito importante, um tema que cai aí nos vestibulares pra caramba no Enem, um assunto muito pedido aí na escola, seja lá no ensino fundamental ou no ensino médio, que é o sistema circulatório. Afinal, o que é o sistema circulatório? Quais são os seus componentes? Como que ele funciona? Então a gente vai falar aí um pouquinho da sua anatomia e da sua fisiologia. A anatomia seriam as suas partes, enquanto a fisiologia seria o seu funcionamento. Apenas como breve resumo, o sistema circulatório é como se fosse a junção de dois sistemas, que seria o sistema cardiovascular e o sistema linfático. Como o próprio nome diz, é o sistema circulatório que vai fazer circular algumas coisas, alguns componentes pelo organismo. Então vamos ver que componentes são esses e como é que isso tudo funciona. Bom, como eu já disse, o sistema circulatório é responsável pelo transporte de elementos essenciais, como nutrientes, glicose, proteínas, hormônios, oxigênio, para os tecidos. E também, ele vai levar de volta lá dos tecidos, produtos do metabolismo, que o gás carbônico, o CO2, a ureia, a amônia, só para citar alguns exemplos. Esses produtos do metabolismo vão ser levados até, através do sistema circulatório, até os órgãos escritores. Bom, o sistema circulatório, ele é composto, então, de sangue. E o que é o sangue? O sangue é um tipo de tecido, um tipo de tecido conjuntivo, líquido, que vai fluir pelo interior dos vasos sanguíneos. O sangue é uma solução que tem na sua maior parte água, mas também elementos sólidos, dissolvidos. Ele é uma solução, onde a gente vai ter aí o famoso solvente e o soluto. Quais são as partes do sangue? A gente vai ter aí os elementos figurados, que é uma parte sólida, que são as células sanguíneas, seja lá os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E também o plasma, que é água, proteínas e sais minerais. Entre as funções do sangue, a gente pode aí destacar a reparação de tecidos lesados. Eles são fundamentais aí para a resposta imunológica. É só o sangue que faz parte do sistema imunológico? Não, mas ele é um componente importantíssimo aí para a geração da resposta imunológica. Ele também regula aí o pH, a acidez dos tecidos. Ele realiza também o controle da temperatura corporal, levando uma temperatura maior para os membros inferiores, para os membros, para as pontas, digamos assim. E também ele transporta oxigênio, gases, oxigênio, gás carbônico, hormônios e produtos do metabolismo. A gente vai dividir aí o sangue em dois tipos, o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso, ele é um sangue pobre em oxigênio. E o sangue venoso, ao mesmo tempo, ele é rico em gás carbônico. O sangue arterial, ao contrário, ele possui muito oxigênio, ele contém uma alta concentração de oxigênio. E, ao contrário, ele possui baixa concentração de gás carbônico, o CO2. Só voltando aqui, quem vai ser responsável pelo transporte de gás serão elas, essas células belas, conhecidas como glóbulo vermelho, ou também podem, elas obedecem também por hemácias ou eritrócitos. É a mesma coisa, beleza? Glóbulo vermelho, hemácia ou eritrócito é a mesma coisa, é o mesmo nome, desculpa, são nomes diferentes para o mesmo tipo celular. Outro componente importantíssimo aí são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos aí vão ser as estruturas responsáveis por conduzir o sangue, certo? Eles são estruturas em forma de tubo que conduzem o sangue pelo corpo. A gente aí vai ter, entre esses tipos aí, as artérias, as veias e os capilares. Outros tipos também, as vênulas, as arteríolas, também fazem parte. Mas vamos destacar aí as artérias, as veias e os capilares. O vaso sanguíneo, ele não é composto apenas de um tipo de tecido. Ele é feito de vários tipos de tecido. E aí é uma coisa importante, o pessoal que estuda fisiologia na faculdade, também no ensino médio, também vê isso. Mas ele é composto aí de tecido conjuntivo, tecido muscular liso e endotélio. Uma observação é que os capilares são formados apenas por uma camada de tecido endotelial. E a gente vai ver por quê. Então, aqui a gente tem a anatomia aqui, certo? Ou estologia da artéria, em que a gente tem aqui um tecido conjuntivo na parte externa, um tecido muscular liso, rico em uma proteína chamada elastina, e o endotélio, formado por células endoteliais. Aqui a gente tem só o capilar, que é formado por células endoteliais. Ele não tem externa em tecidos, porque é justamente no capilar onde vão ocorrer as trocas, certo? Onde ele vai receber componentes e vai liberar componentes, certo? Então, tem que ter, com esse tanto aqui de célula, está vendo aqui? Só um tipo de tecido, cada negocinho desse aqui é uma célula. Então, para fazer troca, e a gente vai ver isso já, para ele fazer troca, isso daqui iria dificultar. A veia também, olhando um pouquinho aí, ele é formado de tecido conjuntivo, tecido muscular liso e endotélio. As veias, elas são mais pobres em tecido muscular liso, e também mais pobres na proteína chamada de elastina, porque como ela tem menos pressão, certo? A artéria, ela tem mais pressão, porque ela está mais próxima ao coração. Por esse motivo, as veias têm menos tecido muscular liso. Bom, falando um pouquinho das veias, é o tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue dos órgãos e tecidos do corpo para o coração, beleza? Então, imagine aí o rim, o fígado, imagine um órgão. Então, lá no órgão, quando ele sai, por exemplo, do fígado e volta para o coração, ele vai ser uma veia, certo? Porque ele vai estar retornando o sangue de volta para o coração, para depois ir lá para o pulmão, também vamos ver isso daí. As veias possuem válvulas que mantêm o sentido unidirecional. Isso é muito importante. O sangue possui um sentido unidirecional. Ele não vai e volta, não é de mão dupla, ele é de mão única, porque o sangue não pode voltar pelo caminho, certo? Porque senão a gente teria uma ineficiência na troca de gases e com os nutrientes. Então, esse sentido unidirecional vai garantir aí o seu retorno ao coração. Aqui, ilustrado em azul, estão as veias. Então, a gente tem essas válvulas aqui. Então, quando o coração bate, o sangue caminha um tempo. Quando o coração volta, o sangue voltaria um pouco. Só que, pela anatomia da válvula ser assim, quando ele voltar um pouco, esse daqui vai estimular o seu fechamento. Estou desenhando meio ruim aqui, não sou muito bom do desenho, mas é somente para você entender. Então, cada vez que o sangue bate, ele vai um pouco, aí ele volta um pouquinho, só que a válvula se fecha. Então, ele não volta totalmente. Então, ele bate mais um pouco e a válvula se fecha, certo? Aqui a gente tem uma demonstração das varizes, certo? Que aí a gente tem uma distorção aí na veia. Então, varizes são distorções, são problemas também associados aí às válvulas venosas. As varizes também são consideradas indicativos de um problema cardiovascular. Então, as pessoas que têm varizes têm que ter algum tipo de acompanhamento para ver se não há algum problema maior no coração ou no próprio sistema cardiovascular como um todo. As artérias, que são aquelas ricas em sangue arterial, ricas em oxigênio e pobre em gás carbônico, é o tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue do coração para os órgãos. Então, olha aí a diferença entre a veia. Enquanto a veia vai levar... Vamos tomar um exemplo aí como fígado? A veia vai levar o sangue do fígado para o coração. A artéria, ao contrário, ela vai levar do coração para o fígado. Mas por quê? Porque quando ela vem lá do coração, ela vem rica em oxigênio. O que é que o fígado precisa? Ele precisa de oxigênio. Ele precisa se nutrir para realizar a respiração celular. Vai precisar de oxigênio. E o que as células do fígado têm muito que elas precisam eliminar? Gás carbônico. Então, elas vão lá através dos capilares. O gás carbônico vai se dissolver, vai passar pelo capilar, vai se ligar lá à hemoglobina. Não vou falar desses assuntos. Tem uma aula aqui no site falando sobre hemoglobina, sobre essas estruturas. Mas ele vai se ligar lá à hemoglobina e vai de volta para o coração. Ok? Então, aí a fisiologia, o funcionamento. Qual a importância, se for te perguntado aí, qual que é a importância da artéria? Fazer esse transporte de oxigênio. Além de nutrientes também, como hormônios, glicose, proteínas. Ela vai levar todos esses nutrientes para o resto do corpo. Então, outra diferença em relação à veia, que eu já havia falado, elas transportam sangue sobre alta pressão. Porque funciona o seguinte, né? Imagina que eu tenho um coração, meu coração aqui é lindo, coisa mais linda. Então, aí está saindo aqui uma horta, certo? Isso aqui é só uma mera ilustração. O que acontece? A pressão... É horrível esse desenho, mas tudo bem. A pressão é maior quanto mais próximo do coração, certo? Então, digamos assim, neste ponto, a pressão é maior. Enquanto neste ponto, a pressão é menor, se eu for comparar com este ponto. Então, se eu for comparar com uma veia que está mais distante do coração, nesse sentido aqui, você pode falar, mas e a veia que está chegando? Ela está próxima, mas ela está trazendo o sangue de volta. Então, o sangue bombeia para onde? Ele bombeia no sentido das artérias. Então, a pressão de água é maior, ok? A sua parede possui, então, aí uma grande elasticidade, porque como ela tem muita pressão, quanto maior a pressão, ela precisa ter elasticidade, porque senão ela se rompe, né? Então, ela constitui a ideia de tecido conjuntivo fibroso e tecido conjuntivo elástico, né? Ele é rica em uma proteína chamada elastina. Uma pressão arterial normal, é considerada uma pressão arterial normal, está por volta aí de 120 por 80, ou o famoso 12 por 8, certo? Que vai falar aí da sístole e da diástole. Opa, botando aqui. Aqui uma doença relacionada às artérias, que é a arteriosclerose. Aqui a gente tem uma artéria sadia, sem arteriosclerose, sem a formação de placas de gordura. Aqui ela tem uma formação de placa, né? No estágio inicial. O que vai acontecer? O sangue, ele passa por esse tubo. Se esse sangue encontra uma barreira, aqui, o que vai acontecer? Para o sangue fluir, ele vai precisar de uma pressão maior. Se essa placa aumenta, ele vai precisar de uma pressão cada vez maior. Cada vez maior. O que pode acontecer, quando essa pressão aumenta, é que também vai acontecendo lesões no tecido das artérias, né? Que pode criar aí também um aneurisma. E se essa artéria se fecha totalmente, a gente pode ter a morte de um tecido. Vamos supor que isso daqui aconteça no coração. E aí, a placa de gordura toma conta disso daqui, esse vaso é entupido, ele estoura. O que vai acontecer? Vamos supor que isso aconteça aqui. E essa artéria, ela vai alimentar de oxigênio essa região. O que vai acontecer? Se parar de chegar oxigênio para essa região, a gente tem aquilo que a gente chama de infarte. O que é infarte? Começa a acontecer a morte das células nessa região aqui, por exemplo. Certo? Então, isso que é o infarte, falando de um jeito bem resumido, lógico. Aqui uma parte importante do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, que são os capilares. É exatamente nos capilares que vão ocorrer as trocas. Na artéria e as veias, vão acontecer o transporte. Mas é neste momento, quando o sangue está nos capilares, é que acontecem as trocas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula, certo? Um eritrócito, que também pode ser chamado de hemácea, também pode ser chamado de glóbulo vermelho. Quando ele passa no capilar, uma característica curiosa do capilar é que o capilar não passa duas células de uma vez. Ele vai passar uma célula de cada vez, como se fosse uma grande fila indiana, sanguínea, fisiológica. E aí, o que vai acontecer? O sangue arterial, aqui, neste momento de troca, ele vai começar a liberar o oxigênio para o tecido, liberar o oxigênio para o tecido que está aqui dentro, liberar, liberar e liberar o oxigênio. E o CO2 que é produzido durante a respiração, lembra lá de mitocôndria, respiração celular, ATP, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente vai ter a produção, para a produção de energia, a gente vai ter a produção de CO2. E esse CO2 não pode ficar aqui na célula, porque senão ele vai alterar o pH, como eu já disse, uma das funções importantes do sangue, manter o pH equilibrado. Então, esse CO2, ele não pode ficar aqui, senão ele vai desregular o funcionamento celular. Então, ele devolve de volta o CO2. Aqui tem vermelho, ficou ruim. Ele devolve o CO2 de volta, certo? Para esse capilar. Vai devolver aqui. E esse CO2, depois vai ser levado lá para o pulmão. Então, na verdade, quando você está expirando, quando você está colocando um ar para fora, você está colocando para fora bilhões, trilhões, sei lá. Mas ele está botando inúmeras moléculas de gás carbônico que estavam dentro da sua célula e que foi o resultado de uma reação para produzir energia, para produzir moléculas de ATP. Então, um resuminho aqui. Capilares são vasos finíssimos, localizados entre as veias e artérias, que formam redes bastante longas mesmo. Nosso organismo tem quilômetros e quilômetros de capilares, se a gente pudesse botar eles em fila indiana. Formam redes de capilares por onde ocorre a passagem de oxigênio e nutrientes do sangue para os tecidos e de gás carbônicos e excretas dos tecidos para o sangue. Então, beleza? Aqui ele vai liberar oxigênio e nutrientes. Entre nutrientes aí, pode considerar glicose, proteína, lipídios, hormônios. E aqui o resultado, digamos assim, o cocô de célula. Vamos chamar assim? Cocô de célula, que seria a ureia, as amônias da vida e o gás carbônico de volta. O gás carbônico vai ser mandado para o pulmão e as excretas vão ser mandadas para os órgãos filtradores, aí com destaque o rim. Aqui, então, depois que os capilares transportarem sangue, foram para ver, eles vão lá para o pulmão. Aqui a gente está dentro do pulmão. A gente tem essa estrutura que se chama alvéolo. Alvéolo. Certo? E o alvéolo é uma estrutura que se tem dentro do pulmão. E o que vai acontecer? Esse HB aqui está representando uma hemoglobina. Certo? Aqui a gente tem um glóbulo vermelho. Quando o glóbulo vermelho passa, ele vai liberar o CO₂ de volta para esses alvéolos, que vai ser eliminado através da nossa expiração. E o oxigênio que a gente pega da atmosfera, esse oxigênio agora que você está capturando através da expiração, rico em oxigênio, ele vai ser assimilado por esse glóbulo vermelho. E o oxigênio vai se ligar com a hemoglobina. Por difusão simples, sem gasto de energia. O CO₂ sai do sangue e vai para os pulmões. E o O₂ sai dos pulmões e vai para o sangue. Mais especificamente, para dentro dos glóbulos vermelhos, se ligando com a molécula de hemoglobina. Aqui um pouquinho aí da estrutura do coração, bem rapidinho, que é um órgão muscular oco e que realiza o bombeamento do sangue no interior dos vasos sanguíneos. Então, qual é a função do coração? O sangue é uma bomba, certo? Ele é uma bomba que vai pulsar e que vai ser o responsável por manter a circulação do sangue no organismo. Essa é a função dele. Ficar lá batendo para que o sangue fique circulando. Uma curiosidade é que o coração começa a bater lá já com poucas semanas de gestação e só vai parar quando a pessoa morrer. Então, basicamente, o coração é formado de quatro cavidades e de duas válvulas, certo? Duas válvulas que estão entre um átrio e um ventrículo, certo? Aqui a gente tem uma válvula, chamava de válvula tricúspide, que vai separar o átrio direito do ventrículo direito e o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, separados pela válvula bicúspide, ok? Então, essa é a formação básica do coração. Entre as artérias que vão interagir aí, importantes, a gente tem as veias cavas superiores e a veia cava inferior. Daqui vai chegar todo o sangue dos membros inferiores, daqui dos membros superiores, e vai entrar pelo átrio direito. Do átrio direito vai acontecer um bombeamento, vai acontecer um movimento aqui, esse sangue vai vir para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela vai parar nas artérias pulmonares, ok? Olha só, existe uma pequena diferença aqui, uma exceção, que nas artérias pulmonares, eu falei que a artéria leva sangue rico em oxigênio, mas aqui existe uma exceção. Essa é a única artéria, ou as artérias pulmonares são exceção no sentido que, nessa artéria, ela vai levar sangue rico em gás carbônico. É uma exceção, certo? Só para falar uma coisinha também, definição de artéria. A definição de artéria é aquilo que sai do coração. A definição de veia é aquilo que volta para o coração. Então, aqui, como o sangue está saindo, nesse sentido unidirecional, então, por esse conceito, ele é a artéria. E, por exceção, ele é um sangue rico em CO2. É a única exceção, né? Você fala assim, ah, o que as artérias carregam? Elas carregam sangue rico em oxigênio, com exceção das artérias pulmonares. Justamente porque o sangue está chegando aqui, ó, do corpo, dos órgãos, e daqui ela vai para o pulmão. Daqui que ela vai realizar a troca gasosa. Ao contrário, aqui também a gente tem as veias pulmonares, certo? Essa daqui. A gente tem quatro veias pulmonares que chegam através do átrio esquerdo. E, como elas estão chegando no coração, então, a gente vai chamá-la de veias. E também há uma exceção. Essas são as únicas veias ricas em oxigênio. Como ela está vindo do pulmão, como ela acabou de vir do pulmão, ela é rica em oxigênio, porque ela já deixou o gás carbônico, certo? Aí, ela vem aqui para o átrio esquerdo, o sangue, né? Ela não, o sangue vem aqui para o átrio esquerdo, ele é bombeado para o ventrículo direito. E, do ventrículo direito, ele vai para a horta. E a horta vai distribuir para todo o corpo. Beleza? Bom, a circulação também pode ser dividida de duas maneiras. Que uma seria a grande circulação e a outra a pequena circulação, certo? Grande circulação ou circulação sistêmica é aquela circulação onde o sangue vai ser transportado por todos os órgãos do corpo, com exceção do pulmão, certo? A gente vai ver isso já por quê. Então, a grande circulação começa lá no ventrículo esquerdo, passa para a horta, e a horta vai distribuir esse sangue rico em gás oxigênio pelos tecidos de todos os nossos órgãos, como eu já disse, com exceção ao pulmão. E depois, esses órgãos vão voltar pelas veias, vão chegar pela veia cava, vão se concentrar aí pela veia cava e vão entrar pelo átrio direito. A pequena circulação, olha aí que está... Por isso que eu falei com exceção do pulmão, que é a circulação pulmonar. Então, ela vai sair do ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, passa pelos pulmões, onde vão acontecer as trocas gasosas, dos pulmões. Eles vão para as veias pulmonares e entram pelo átrio direito. A gente vai ver uma ilustração já representando a grande e a pequena circulação para a gente poder entender melhor. Então, a diferença entre grande e pequena circulação é a seguinte, a grande circulação acontece com o transporte de sangue por todos os organismos do corpo, enquanto uma pequena circulação somente no pulmão. Aqui a gente tem essa ilustração, certo? Então, a gente tem aqui o coração, ok? Então, o que vai acontecer? Pequena circulação, certo? Aqui a gente tem o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo, nesse sangue, ele vai acontecer o bombeamento e ele vai para todo o corpo. Aqui os membros superiores, a cabeça e o membro superior. E aqui para os órgãos e os membros inferiores, certo? Ele vai passar pelo corpo, vai acontecer a troca de gases lá nos tecidos, dos órgãos. E aí ele vai retornar através das veias até o coração, certo? Ele vai entrar no átrio direito. Aqui, átrio direito, certo? Essa região aqui, do átrio direito, vai para o ventrículo direito. E aí, a pequena circulação. Então, aqui eu tenho... Vou tentar desenhar aqui. Pequena circulação. Ops, vai ter uma... Opa, opa! Eu tenho aqui até aqui, certo? Pequena circulação. E aqui, eu tenho a grande circulação. Difícil desenhar como ause, viu? Mas, por aí. Só para a gente poder entender. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Então, aqui é a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, ok? Do coração, pulmão, coração. E a grande circulação, que é coração, corpo. Quando digo corpo, é cabeça, membro, tronco, membros superiores e membros inferiores. É aqui representado, em vermelho, sangue rico em O2 e sangue, em azul, rico em CO2. Só aquele detalhe que eu havia falado, aqui é veia, ó. Ah, mas veia não é rico em O2? Certo, mas ele acabou de sair do pulmão. Então, aquilo que chega no coração é definido como veia. E aquilo que sai do coração é definido como artéria. Ok? Então, aqui está a exceção em relação à veia artéria. Na artéria pulmonar, ela é rica em CO2, enquanto na veia pulmonar, ela é rica em oxigênio. O resto segue tudo aquilo que a gente já conhece, certo? Que a artéria, o sangue arterial, é um sangue rico em oxigênio, enquanto o sangue venoso, é um sangue rico em CO2. Lembra que eu disse lá no começo que o sistema circulatório, ele era composto de dois sistemas, né? O sistema cardiovascular, então a gente viu até agora tudo cardiovascular. E também, o sistema circulatório, ele é composto, além do sistema cardiovascular, do sistema linfático. E o que é sistema linfático, né? O que é que ele é composto? Ele é um conjunto de vasos que drenam e devolvem o sangue, o plasma e células de defesa que extravasam pelo tecido. Então, lá entre os tecidos, entre uma célula e outra, tem aquilo que a gente chama de líquido intersticial, certo? Eu tenho aqui, eu vou tentar desenhar aqui, uma célula do epitélio. As células do epitélio, elas são meio cuboides, ok? Então, aqui tem as células do epitélio. Eu vou desenhar uma coluna aqui, ok? Vou desenhar outra aqui, rapidinho. As células não são todas iguais mesmo, né? Vamos lá, vamos tentar. O que acontece? Essa região aqui, entre as células, a gente vai chamar isso de interstício, certo? O conjunto de células, que tem a mesma função, a mesma anatomia, a gente chama de tecido. E aqui, entre essas células, vai acontecer também umas outras, diversas outras coisas, como a célula está extravasando o líquido, está passando nutriente por ali, está passando metabólito também, certo? Então, aqui vai se formar o líquido intersticial. E esse líquido, ele tem que sair dali, ele tem que ser tirado dali, certo? Porque ele pode causar, em determinadas concentrações, ele pode causar males aos tecidos biológicos. Então, a função do sistema linfático vai ser manter a quantidade desse líquido intersticial entre as células em níveis normais. A disfunção do sistema de drenagem linfática pode ocasionar a formação de edemas, de linchaço, como a gente tem aqui nesse exemplo, certo? Isso daí é muito comum em quem faz viagens longas. Então, a gente pode ter essa formação de edemas, esse inchaço, por conta que esse líquido intersticial não está sendo devidamente recolhido pelo sistema linfático, ok? Então, olhando aí um pouquinho do sistema linfático, a gente tem aí esses nódulos, certo? Que a gente vai chamar de linfonodos, né? Esses linfonodos são concentrados em determinadas áreas do corpo. Além dos linfonodos, a gente tem alguns órgãos como o timo, a tonsila palatina, antiga amígdala, ok? O fígado, ele também auxilia nesse sistema linfático. O fígado, aliás, faz parte de um monte de sistema. Ele faz parte do sistema digestivo, faz parte do sistema endócrino, e ele também auxilia aí no sistema linfático. Temos o baço, a placa de pia no intestino delgado, o apêndice e a medula óssea também vão aí auxiliar no sistema linfático. A linfa, que é um líquido, certo? Ou hemolinfa, é o segundo líquido do fluido circulatório. Então, a gente tem o sangue, ok? E também a gente tem a linfa. Ela é derivada aí do sangue, é constituída por leucócitos, plasmas, plaquetas, cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono, em sua maioria, né? Principalmente desses componentes. Ela não tem a coloração vermelha, porque o que dá a coloração vermelha ao sangue? São os glóbulos vermelhos por causa da molécula de hemoglobina, ok? Como já é dito, como está anotado aqui. Beleza? E a linfa aqui vai distribuir os nutrientes e transportar os gases para o sangue e deixes para dentro da célula, certo? Ou melhor, né? Por entre as células, fazendo o transporte do meio interior, exterior e vice-versa. Aqui, mais um pouquinho, certo? A gente tem um capilar sanguíneo, né? Fazendo a troca de gases. E aqui a gente tem um capilar linfático. Então, aqui tem o líquido intersticial entre as células e esse líquido é recolhido pela linfa. Ela também, a linfa tem um, um, um... Ela tem um, um... Uma importância muito grande também na defesa, né? Para o sistema imunológico, já que elas têm uma alta concentração de células de defesa, os glóbulos brancos, né? Os linfócitos. Então, aqui uma observação. As hemácias em situações normais permanecem sempre no interior do vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo. Porém, os leucócitos podem migrar para os tecidos, né? Como eu já disse, fazendo parte aí do sistema imunitário. Aqui já... Eu já havia falado, né? Os vasos linfáticos possuem dilatações que amadurecem células de defesa e realizam filtração da linfa, denominados linfonodos ou gânglios linfáticos. E os linfonodos também retiram linfa, retiram da linfa toxinas e micro-organismos através da ação de anticorpos, plasmóstos. Os plasmóstos são aqueles que produzem os anticorpos. Os linfócitos B, né? Quem viu aula lá de imunologia sabe disso daí. Outros tipos de linfócitos, como CD4 e macrófago, que são linfócitos fagocitários. Em caso de infecção, os linfócitos passam a amadurecer células de defesa e, por isso, aumentam de tamanho, formando as ínguas, né? Com o nome popular de íngua. Então, por exemplo, quando você tem uma infecção na garganta, às vezes, se você apalpar a sua garganta, vão aparecer pequenas estruturas. Aparecer não. Elas já estão lá, mas elas estariam inchadas, estariam maiores por conta da produção, do amadurecimento de linfócitos. Bom, era isso aí que tinha para dizer, certo? Para essa aula aí de sistema circulatório. Se você gostou aí, curte o nosso canal, dá um joinha. Isso é importante, né? Para que a gente continue fazendo essas aulas, continue produzindo esses slides. Se você está vendo essa aula no YouTube e quiser aproveitar esse slide em uma apresentação, se você é professor e quer apresentar isso para os alunos, ou se você é aluno e quer apresentar isso em um seminário, esse slide está disponível, certo? Lá no site. Esse que eu acabei de apresentar para vocês. Com um pouquinho mais de detalhes, né? Aqui eu dei uma resumida. Mas aí você vai poder apresentar. Beleza? Se você estiver no Planeta Biologia, assistindo esse vídeo direto no Planeta Biologia, você também pode ir lá no YouTube, se inscrever e ficar por dentro sempre quando a gente posta vídeo. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e falou. Até mais, até a próxima. Vamos circulando.